Comemorar o Dia dos Namorados, o Dia dos Namorados é maravilhoso. Você que está assistindo sempre o canal 3 da TV Guadalupe toda sexta-feira a partir das quatro horas, eu estou aqui em homenagem a todos que me assistem, os amigos, por isso eu estou até com um brinco de coração. Não é brilhante, mas eu sinto como se fosse brilhante, é o momento divino, comemorar a vida. Dias dos Namorados são todos os dias, você comemora com seus amigos, comemora por estar vivo, respirando o ar que Deus nos traz, vendo cada flor que nasce que está Deus, cada sol que aponta no céu, as duas estrelas, isso é namorar. Eu adoro namorar a vida, adoro namorar, ficar namorada de tudo que está ao meu redor, dos meus amigos, isso é o amor fraterno, amor de irmãos. Então quem não tem namorado, namora a vida, não é verdade? É bom ter namorado, mas se não tem, se namora a vida. É maravilhoso agradecer a Deus por estar viva, por respirar, por poder andar, poder cantar, dançar e amar, amar a vida. Você que está me ouvindo, vou dar uma dica para os namorados. Pegue uma flor do jardim, às vezes até uma flor onde você está passando, que é Deus que mandou aquela flor. Pega com energia boa e dê para sua amada, sua namorada, sua mulher que é namorada também. Quem diz que tem um marido maravilhoso? É namorada. A gente tem que amar tudo, amar a vida. Agradecer a Deus. Vamos namorar, pensar no nosso coração, só entrar energia de felicidade e alegria. Paz, saúde e amor, entrelaçados, selados com alegria, poesia. Beijos. para a vida, o a ground-p organize e alegria, nada. Future Bisa e amor. 3 Perder